Circuito CBN com Gustavo Frizon. Olá, bom dia! Hoje sábado 9 de junho de 2018, são exatamente 9 horas e 36 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frizon e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas, que a cada semana traz diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todos já sabem, é muito fácil. Basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook. Procura lá, Programa Circuito CBN, aí você pode enviar a sua pergunta, opinião, enfim. É o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque edição de número 160, eu disse, edição de número 160 aqui do Circuito CBN, já está entrando no ar. E o Circuito CBN vem chegando! Hoje o nosso convidado especial será Ildebrando Neto, publicitário e professor de propaganda e marketing da Facamp, que vem nos falar sobre as famosas fake news, notícias falsas que atualmente se disseminam pelas redes sociais. Nos contar desde quando existem, como identificá-las, os riscos quando utilizadas durante as campanhas eleitorais e muito mais. Ainda teremos a nossa agenda com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo, para mais de 50 cidades do interior paulista, através da rádio CBN Campinas, Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou, acordou cedo nesse sábado, está aqui no estúdio conosco, Eldebrando Neto. Ele é publicitário, professor de propaganda e marketing da Facamp, e também diretor da FSB Comunicação. Muito bom dia, Neto, e obrigado pela presença. Bom dia, Gustavo, bom dia aos ouvintes, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar só notícias verdadeiras hoje. Isso aí. Para começar, então, eu queria entender o que exatamente são as fake news, que definição que a gente poderia dar atualmente a essa nomenclatura? E como é que isso se popularizou, esse termo? É, surgiu uma separação entre desinformação e fake news. Sim. Porque o boato, a fofoca, atua no campo da desinformação, onde você tem... Que não existe má fé. Não existe má fé, e existe um conteúdo que nem sempre é verdadeiro, ou que não é totalmente verdadeiro. A fake news, ela tem uma característica muito específica, que é a produção de conteúdo falso, com um objetivo específico, com um fim determinado. Sim. E aí, então, aí sim, entra na categoria de fake news. E se a gente fosse voltar na história, nós acharíamos essas fake news, ou notícias faltas, já há muitos anos atrás, né? Podemos dizer que sempre existiram. Tem dois exemplos aqui pra dividir. Um de desinformação, aliás, no rádio, e um de fake news, muito competente, de Pantio Vila, na Revolução Mexicana. Nos idos da Revolução Mexicana. Em 1913. Começando falando da desinformação, que talvez é um grande case de comoção social, nos meios de comunicação, em 1938, num dia das bruxas, numa noite das bruxas, a CBS exibia um teatro rádio. Um rádio teatro. Era um programa semanal, e tinha lá um diretor novo, chamado Orson Welles, que pegou, inspirado no livro Guerra dos Mundos, fez uma telenovela, que falava sobre uma invasão alienígena. E o fato é que as pessoas começaram a ver o programa num momento em que ele já tinha começado, e começaram a tomar aquilo como um fato real. As entrevistas, o repórter na rua, os sons da nave pousando, dos raios, das pessoas morrendo, os estudos que se seguiram, que foram vários sobre esse tema, estima-se que seis milhões de pessoas tiveram contato com aquele conteúdo, naquele momento, dois milhões entraram... Naquela época, hein? Naquela época, no rádio, dois milhões entraram em pânico, e 500 mil pessoas saíram às ruas, criando... Você imagina o que é 500 mil pessoas saindo para as ruas, na noite das bruxas, achando que os alienígenas estavam invadindo... Foram três cidades, Nova York, New Jersey e New Walk. E milhares afirmam que viram efetivamente lá. A gente viu os raios, eu vi pousando. Então, isso é um fenômeno de desinformação. Não havia uma intenção em criar essa comoção, senão atrair audiência, com uma competência em contar uma história que parecesse verídica. Olha, eu já vi isso na nossa história aqui da televisão. A gente tem alguns exemplos aí que eu lembro, mas eu não vou nem entrar aqui no mérito da coisa. Mas é mais ou menos a mesma coisa, em busca de audiência. Sim. E aí, fazendo um paralelo para o fake news, que é essa informação falsa, com um objetivo específico, vamos falar de Pantio Vila. Pantio Vila, aí eu tenho que citar aqui como fonte, uma fonte fidedigna, muito séria, o jornalista Marcelo Vila, meu amigo, que foi quem, trocando a informação, me falou desse case, ele está lendo esse livro da história de Pantio Vila. Pantio Vila foi, antes de Bin Laden, o único, a única invasão americana, a única invasão que o povo americano viveu. Ele comandava um exército lá para depor o governo do México e tinha uma cidade chamada Juarez, que era muito importante e que eles queriam tomar. Mas ele não tinha nem homens nem armas para isso. Ele tinha uma informação de que ia chegar um trem nessa cidade com armas e munição. E aí ele simulou, com muita competência, uma fake news. Ele foi com 400 homens em direção à cidade mostrando que iria invadir a cidade. A cidade era fortemente guardada pelo exército do governo vigente. E ele foi até lá e bateu em retirada, sem entrar. E bateu em retirada para o sul, mas não foi para o sul. Ele foi até uma cidade pequena, do lado de Juarez, tomou o telégrafo, que ficava na estação de trem, e fez o telegrafista enviar uma notícia para a cidade de Juarez, para o exército, dizendo que tinham visto Pantiovila passar com seus homens batendo em retirada para o sul. O exército, que estava lá em Juarez, ficou tranquilo, ele tomou o trem com as armas e a munição e entrou na cidade com um número muito menor de homens, mas fortemente amado, tomou a cidade. Então isso foi um fake news via telégrafo, usando como meio o telégrafo. E uma simulação presencial de bater em retirada. O telégrafo. Agora, a sociedade atualmente está passando por uma grande transformação e um dos principais motivos é o crescimento do ambiente digital. Olha a diferença do telégrafo para o ambiente digital. E com os diversos tipos de redes sociais que nós temos hoje. Que momento que é esse, Neto? É um momento onde o ambiente digital, as redes sociais principalmente, elas... É terra de ninguém? Elas potencializam exponencialmente, para tentar dar a dimensão disso, o alcance e a velocidade da informação ou da desinformação. Então, você pode muito rapidamente informar ou desinformar com competência, porque está todo mundo conectado, né? Cada celular é uma conexão para o mundo, né? Hoje em dia. A gente vive hoje num momento em que as pessoas mais buscam é o tal do capital digital. Eu queria que você explicasse o que é exatamente esse capital digital e o quão doentio isso pode se tornar para as pessoas, porque é muito louco, né? A gente não percebe, mas a sociedade se reconfigurou nas redes sociais. Sim. É uma reconfiguração profunda, né? A cybercultura estuda muito isso. E essa reconfiguração fez com que todo mundo busque a nominação disso no encontro melhor, se não o capital social digital, que toda postagem, todo conteúdo que é trocado em redes sociais, ele pode ter muitos objetivos, mas ele tem um objetivo base, que é ganhar, curtir danuência, compartilhamento com maior intensidade. Sim. Isso faz com que as pessoas tenham uma motivação primeira e única. Pode ser da vaidade, pode ser ou até de um movimento com uma questão cidadã, mas está ali a busca por conseguir gerar métrica. Quantas curtidas, quantos amigos, quantos compartilhamentos esse conteúdo gerou. Ou quantas pessoas gostaram, se envolveram com isso. E isso cria, é o gatilho para um ambiente de desinformação generalizado nas redes sociais. sociais. Porque eu não sei o que acontece, se as pessoas já eram assim, mas a gente não sabia, mas eu vejo cada coisa nas redes sociais, às vezes pessoas que a gente conhece fazendo uns absurdos como se fosse natural ali, assim, se, como é que fala, se apresentando de algumas formas, a troco de quê? De curtida, de seguidores, eu fico impressionado. está todo mundo muito louco. Eu me atrevo aqui, dividir com vocês o que eu acredito seja a fórmula da desinformação. Então, você tem as pessoas motivadas, isso é natural, por esse capital social, por esse relacionamento progressivo e exitoso de curtida, de compartilhamento. Você tem um ambiente de senso crítico em módulo stand-by, eu falo que você diminui o senso crítico, porque o timing, a velocidade em que as informações são compartilhadas, faz com que você não vá parar para ver uma fonte, não vá parar para... A velocidade tem muito mais valor do que a profundidade. Então, cria esse ambiente de baixo senso crítico somado a esse, a sensação de anonimato e impunidade. Quer dizer, se alguém fala mal de uma pessoa num ambiente, vamos falar assim, fora do ambiente virtual, isso pode gerar até um processo, tem consequências legais. Num ambiente digital, a gente tem hoje uma situação, até por ser muito novo, a regulação legal... Uma situação ilusória, né? Você tem uma situação de anarquia, então, compartilhar uma informação que denigra a imagem de alguém não parece ser para as pessoas um problema. E aí você tem, com essa soma de fatores, um ambiente de desinformação completo. Todo mundo é portador de informação, todo mundo é produtor de conteúdo e todo mundo é produtor de conteúdo sem se preocupar com fonte. Ó, eu vi aqui, eu estou passando aqui, eu estou transmitindo aqui... E as pessoas se expõem de uma forma ridícula. É impressionante. Então, está tudo certo. E você encontra no outro dia, como se não tivesse acontecido assim, e eu falei, meu Deus, essa pessoa está louca. Mas isso também é opinião minha e pouco importa, mas é o que a gente vê no dia a dia nas redes sociais. Hoje conosco, Neto Ildebrando Neto, publicitário, professor de propaganda e marketing da FACAMP e também diretor da FSB Comunicação, falando sobre fake news, desse momento em que nós vivemos. Daqui a pouco a gente volta à primeira parada. Nossa, nove horas, quarenta e oito minutos, não saiam daí. Bem-estar e movimento. De segunda a sexta, às oito e doze da manhã, Márcio Atala dá sugestões para uma vida mais saudável dentro do jornal da CBN. Circuito CBN com Gustavo Frison. Muito bem, de volta, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Hoje conosco, Ildebrando Neto, publicitário, professor de propaganda e marketing da FACAMP e também diretor da FSB Comunicação. Estamos falando sobre fake news, as notícias falsas que se disseminam pelas redes sociais principalmente nos dias de hoje. Torrente falou um pouco já sobre a fórmula da desinformação e essa relação com as fake news. Tem muito disso, do que a gente estava falando até anteriormente. O ambiente de desinformação da internet... Todo mundo tem opinião para tudo hoje em dia. E é importante que tenha. É importante que tenha. A cidadania digital, ela é importante ser exercida. E cabe isso, cabe tudo. Cabe opinião, cabe o contraditório e cria-se esse ambiente de desinformação. A fake news, ela navega nesse ambiente. Ela se mistura com esse ambiente. ela quer não parecer uma fake news exitosa e aquela que não parece falsa. Sim, sim, exato. Carrega uma verdade capaz de gerar propagação. Sim. E nós temos hoje em dia, baseado nessa desinformação, o ativismo do sofá. Que você fala bastante sobre isso e que é aquelas pessoas que têm opinião sobre tudo, enfim, mas que muitas vezes sem se aprofundar no assunto, sem saber se é realmente verdade ou não, dar a sua opinião, propaga informação, enfim, e é um perigo, né? O ativismo do sofá, ele carrega já crítica para esse tipo de atitude. Os críticos da sadania digital nominam, carimbam as ações dos internautas como o ativismo do sofá. Numa medida, colocando que não basta você curtir ou comentar ou criticar algo para que isso mude. É necessário um engajamento maior. Eu não discordo que o engajamento maior é necessário, às vezes é fundamental, mas o ativismo de sofá, tomando aí como nominação a crítica, eu penso que ele é fundamental, ele é um exercício de cidadania fundamental. Só discutir os temas, só refletir, colocar opinião, já pode mudar muita coisa. então, se for para fazer um ativismo só de sofá, acho que ele é muito bem-vindo. Entendi. E quais são os riscos legais que implicam essa propagação de notícias falsas quando for o caso? Enfim, hoje em dia, as pessoas têm que tomar muito cuidado porque receber uma coisa, propagar informações falsas, tem um risco, tem um risco, a eleição americana ficou muito emblemático, o caso da Cambridge Analytica, as mais de 100 páginas que tinham informação pró-Trump, anti-Hillary na Macedônia, tudo isso, os russos, os robôs, surge uma teoria da conspiração em várias direções sobre o risco da fake news. O fundamental é a gente ter a dúvida, acredito. Você não vai conseguir sempre ter a dúvida, mas exercer a dúvida, pô, será que isso é verdade? Será que isso aqui está acontecendo mesmo? Eu acho que isso é fundamental até para o ativismo de Sofá avançar. Pô, eu vi isso aqui, pô, alguém sabe se isso é verdade? Ao invés de propagar como verdade, olha o que aconteceu. Pô, será que isso aqui é verdade? Já é, já pega, se for uma fake news, já coloca no ângulo, no melhor ângulo que é de questionar. Tem que haver um posicionamento, né? De questionar. Aliás, aí que a gente retoma então a importância dos veículos tradicionais de mídia, que muitas vezes servem para minimizar e para tirar essas dúvidas, porque é uma forma de você conferir a veracidade dessas informações naqueles tradicionais veículos que muitos falam que vai acabar, mas que são ainda a garantia de qualidade, de credibilidade de informação, né? Quanto mais a gente tem em um ambiente digital, a informação circulando no ambiente digital, mais se carece de credibilidade, de fonte, qual é, da onde vem essa informação, né? Em que pese que a gente também não consegue dominar, que é muito fácil se fazer um conteúdo fake colocando lá que foi o New York Times que, né? Enfim, a dúvida é fundamental e ter fontes com credibilidade vai ser cada vez mais importante. A gente pega como exemplo o Marcos Urquenberg que foi lá prestar depoimento, enfim, e a primeira coisa que ele fez depois foi escolher seis jornais, olha só como são as coisas, né? Jornais para divulgar a informação que ele tinha passado lá no depoimento, enfim. Então, a busca por esses veículos ainda tradicionais, a TV, o jornal, enfim, o próprio rádio que tem a sua importância juntamente com a internet, enfim, que garante essa credibilidade, né? É, a convergência digital ela... Que não é um ou outro, são todos, né? E todos os veículos tradicionais estarão cada vez mais no ambiente digital. Então, essa transferência de modelo de negócio ela está assegurada pela necessidade da credibilidade. Isso vai ser uma moeda de valor crescente na linha do tempo ainda. Hoje conosco está Ildebrando Neto, publicitário, professor de propaganda e marketing da Facamp e também diretor da FSB Comunicação. Vamos fazer a nossa segunda parada, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN, Campinas, nove horas cinquenta e quatro minutos. Conexão Brasília Conexão Brasília de segunda a sexta das sete às oito da manhã ao vivo da Capital Federal o jornalista Gerson Camarote comenta e analisa o que é notícia no Planalto e no Congresso e une-se a Newton Jung em grandes entrevistas dentro do jornal da CBN. Conexão Brasília com Gerson Camarote Circuito CBN com Gustavo Frison Muito bem, de volta, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas, agora nove horas cinquenta e cinco minutos. Hoje conosco Ildebrando Neto, publicitário, professor de propaganda e marketing da Facamp e também diretor da FSB Comunicação. Neto, em outubro próximo agora nós teremos as eleições gerais no Brasil. E segundo a nova lei eleitoral, campanhas políticas podem ter publicações impulsionadas nas redes sociais que é um ambiente muito fértil aí para a disseminação de notícias falsas como falamos. Qual que é o perigo que nós corremos com as fake news? Porque já falamos aqui inclusive, tivemos alguns exemplos recentes como aconteceu nas eleições dos Estados Unidos e também lá no Reino Unido quando através de um plebiscito escolheram o Reino Unido deixar a União Europeia e o Brexit lá. É um risco grande as fake news transitarem nesse ambiente tem que tomar muito cuidado. Elas transitarão inevitavelmente. Não tem como escolher. Você pega aí o Brexit e a Inglaterra acordou sem acreditar que tinha votado. Eles mesmo acreditaram. Você pega a eleição americana e quando a corrida começou ninguém acreditava que o Trump poderia ter o êxito que teve. e o ambiente digital e a desinformação ela impulsiona tudo aquilo que tem potencial para ganhar alcance e velocidade. Para explicar um pouco isso vale falar sobre uma matéria que uma reportagem em profundidade do The Guardian sobre o papel do YouTube na eleição americana. muito se fala do Facebook e etc. Mas os números do YouTube na eleição americana são assustadores. Um ex-programador sênior do YouTube saiu e montou um sistema para aferir para mostrar como é que funciona o algoritmo do YouTube que aliás é guardado a sete chaves porque ele é o é o mais sofisticado sistema de recomendação de vídeo de conteúdo na internet. Isso significa o que? Significa fazer com que a pessoa fique mais tempo no YouTube. Com cada vídeo que você vê você recebe 20 recomendações com a intenção de que essas recomendações sejam as que mais você vai gostar de ver. Para resumir esse 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 programa que teve o The Guard acompanhou e transformou nessa nessa matéria eles viram que com o correr dos últimos três meses das eleições americanas para cada para cada vídeo pró Hillary ou anti Trump haviam seis o algoritmo recomendava seis vídeos pró Trump ou anti Hillary e aí se o número total disso foram 3 bilhões de visualizações em vídeos em três meses e a diferença de votos 80 mil votos só são 150 milhões de cidadãos americanos utilizando o YouTube então cada cidadão como se ele tivesse visto 20 vezes um conteúdo que recomendava seis vezes mais vídeos pró Trump do que pró Hillary e trazendo para a nossa realidade aqui então temos então que tomar cuidado com tudo que recebemos e ter aquela análise crítica né e buscar informação se é verdadeira ou não o Mitch também fez um estudo que acabou com acabou com a dúvida sobre a competência de robôs ou de uma influência externa nesses sistemas de recomendação porque duas hipóteses ficavam aí né ou o YouTube setou o algoritmo para impulsionar mais apresentar mais vídeos pró Trump ou a preferência das pessoas fez com que ele se comportasse dessa forma e o que se verificou é que os vídeos que denegriam a Hillary tinham muito mais visualizações e começavam a ser muito mais recomendados para uma base pró Trump do que o contrário né do que vídeos que criticavam o Trump tinham ganhavam alcance e interesse de quem votava na Hillary era uma coisa orgânica mesmo a conclusão final e tem um estudo do Mitch que foi definitivo para isso é que a notícia boa e ruim é que quem produz essa disseminação de fake news é o próprio interesse do usuário somos nós fofoqueiros somos nós que fazemos isso não tem não tem outro agente nessa história senão as nossas preferências por isso é muito importante o nosso senso crítico aí aqui né no nosso momento eleitoral com aquilo que a gente impulsiona porque é isso que faz todos os sistemas tenham uma mesma motivação do Facebook do Instagram do Youtube manter a audiência então aquilo que as pessoas querem ver elas verão mais né e isso com a intensidade que se tem com 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 a ramificação nacional que se tem né no nosso caso aqui é determinante para formar opinião e nessa campanha por exemplo teremos posições opostas enfim a briga vai ser interessante aí né vai ser uma é uma eleição muito importante se é bom se é ruim é uma eleição muito importante para para o para o país é sempre é né eleição sempre é mas é assim especial e é o papel das redes sociais o papel do cidadão nas redes sociais será muito importante hoje esteve conosco o Debrando Neto publicitário professor de propaganda e marketing da Facamp Neto muito obrigado pela presença em breve voltará vamos falar de outros assuntos aqui sempre muito bom obrigado pela presença obrigado Gustavo obrigado aos ouvintes prazer estar aqui e já que hoje é sabadão o tempo está friozinho dá para dar um passeinho anota as dicas que nós trazemos para vocês aí se liga notícias populares teatro Iguatemi Campinas comemorando 23 anos de história a companhia de comédia Os Melhores do Mundo voltam a região e se apresentam dias 9 e 10 de junho com uma série de esquetes que transformam em humor fatos corriqueiros do nosso dia a dia informações teatriguatemicampinas.com.br Emerson Nogueira Red Eventos Jaguariuna com 17 anos de estrada este grande músico e cantor volta a região dia 30 de junho com o seu novo show trazendo na bagagem sua voz rouca seu violão e os diversos sucessos que acompanharam a sua carreira Dica Legal Informações Red Eventos .com.br E para curtir informações e novidades sobre tudo que rola de melhora em Campinas e região é muito fácil basta pintar no portal que é a cara da cidade anota aí gustavofrizon.com.br Muito bem chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN espero que vocês tenham curtido o programa de hoje mas não encerraríamos claro sem antes cumprimentarmos alguns dos aniversariantes desta semana e começamos com ele Ricardo Flora lá do grupo Iguatemi grande abraço para ele parabéns Evelyn Lobo também beijo Ricardo Cleto Fabrício Lopes Bruno Martins Lucas Fernando Pompeo Lucas também fez aniversário Radamés Bruno grande abraço Franco Júnior Lia Moraes Guilherme Pires Vinícius Otaviano olha quanta gente legal fazendo aniversário Rosana Lidias Rodrigo Salomão lá da Rádio TV Band parabéns a todos e também a ela ela aqui da CBN Campinas Glaucia Franquini são alguns dos aniversariantes desta semana e não se esqueçam que daqui a pouco a partir das duas e quinze da tarde e também amanhã domingão oito da manhã portanto em dose dupla vai ao ar a edição mil e setenta e um do programa Circuito Fechado lá pela TVB Record TV estão todos convidados agradecimentos claros nossos parceiros Luiz Fernando Saviã Camila Dutra Bruno Costa Gilson Gomes Oliveira e Giovanni Madalone que são algumas das pessoas que apostam no nosso trabalho tanto na TV quanto também aqui no rádio obrigado a todos lembrando que quem quiser curtir qualquer edição aqui do Circuito CBN é muito fácil basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook procura lá programa Circuito CBN todas as edições disponíveis ou então no nosso portal oficial no www.gustavofrizon.com.br também tem todos os nossos programas de TV nossos programas de rádio está tudo lá vale a sua visita agradecimento claro a Valmir Bortoleto que esteve conosco nos trabalhos técnicos semana que vem estaremos de volta ao vivo sabadão a partir das nove e meia da manhã com mais uma edição do Circuito CBN espero por vocês até lá tchau Circuito CBN com Gustavo Frison отд's Tchau Tchau Obrigado.